Fala família! E no vídeo de hoje, melhores bate-volta de 2019. As melhores rimas sempre acontecem no bate-volta, ainda mais quando é aqueles frenéticos, tá ligado? Que nenhum fica pensando na rima e tals. E lembrando que eu tô com um canal secundário, primeiro link aí na descrição. E quem quiser seguir lá no Instagram, meu Instagram pessoal tá aparecendo aí, e o Instagram do canal tá aparecendo aí também. Vou tá mandando salve e tudo mais pra quem seguir lá no Instagram. E sem enrolação, bora pro vídeo! Mike vs BMO E essa batalha foi num evento especial de dois anos de Breaking Brother. E o link dessa batalha completa tá aí na descrição. E essa batalha foi perfeita pra quem tava com saudade de ver o BMO rimando. Faz mó cota que ele não rima. E mano, ele já pegou o Mike logo de cara, tá ligado? Que é um dos melhores MCs da atualidade. Tchau! Demora rapaziada, fica ao festa com nós. Vem por aí pra você, perdendo até que MCs tem voz. Fbolzadez. E chance de f 100 de um bom para pegar. Crisérie que é bom? Que nem vamos a pegar. É boné, tinha de mete o pé. Então já some, pute não luce. Garanten com teu nome. Viado. Deixa para de peartezinho, na batalha de Cris. Cale agora não tá fluindo. Se garante com o nome não proceder. Qual é teu nome? Bernadio? Que só manda rimar clichê? Aê, sinceramente, mano, vai pra joca Bernardinho é bom nome de cara de tempura que rola Mas demorou, se liga no meu filho No aberto comigo já se tomou o nome do Nauí Mas se liga só que eu mando proceder Não preciso se amar meu pai Eu sozinho sei quem pra você Sabe me quebrar? Aí pra me quebrar, agora eu vou improvisar Ele falou que vai me quebrar, mas você acompanha Aí pro meu peito ele falou Vou cumprir tudo pra minha mãe Não, eu já vou contar tudo pra minha mãe A sua mãe, esse é pra eu proceder Mas até a Tietê Fox tem mais ponto que você Não, não, tem você e nem ela Por isso que está ali, eu represento a favela Eu te espanto igual Zandane E sua mãe precisa cuidar de você Logo ligou pra Super Grande Não, a Super Grande ela ligou Se liga na parada, eu chego sem carro Não precisa cuidar de mim, eu vou de casa Lá no monstro da Batalha de Rio É um monstro dentro de casa Na moral, eu vou invertir os papéis Alta bem no dele, monstro Parece o P10 Aí, exata a disciplina Chamar a Super Grande mamãe Pro cantinho da disciplina Kunt vs Dreka E essa foi uma das melhores batalhas O Dreka puxando gastação E o Kunt só mandou papo reto E com certeza foi um dos melhores bate-voltas de 2019 Deixe aí nos comentários a sua batalha favorita de 2019 Kunt, Kunt Eu vou deixar a sua namorada gestante Novamente Se liga, crente Que eu tô no mic Bala no pente Eles aplaudiram isso Ele foi pro fundo do poço Embaroeta e talarico perde o pescoço Já era maluco O seu papo é torto Hoje eu vou retalhar Não só ele, é todo o corpo Se liga, otário Na rima eu tô na fé Talarico na rima perde o pescoço Otário perde a mulher Motherfucks Steve Hawks Steve Jobs E tu no blood job Só que nessa aí Você é só ramela Porque eu sou de quebrada O seu pau hoje Para na sua goela Morar Mas faz o que vai que faz São fudido E não mexe com bandido Não para na goela Fela, pera de espinguela Tô de tênis de chinela Minha casa na amarela Pode crer, pera, fela Ó, seu Zé Ruela Vou comer tua mulher Lá na minha casa amarela Pode parar sim, não Deixa que eu faço improvisação Foda-se você também Eu faço free Tá falando da minha? Toma cuidado aí, Naui Que que tem? Freestyle é mais de cem Naui pegou tua mulher também Foda-se 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 você também Tá ligado, Tru? Se ele pega minha mina Eu arranco os dreads E enfio no seu cu M-Charles vs Nicolas E mano Os dois tem um flow Muito absurdo E fizeram uma batalha Muito sinistra Essa batalha aconteceu Lá no Batalha do Vila E velho Que batalha sensacional Sei que cê vê no Ceará MC Cera Não sei nessa certeza Sei que cê vê de portal Tem até o flow Tá, mano Tem fortaleza Tá pra ser seu Da maneira que eu posso Cê sabe agora Eu te mato, né meu mano Agora a rima insulta Sabe, né meu mano Que eu falei que você tem fortaleza Vou te te matar agora Só na cata puça Vou mandando a rima Que eu já posso, ó Como é que eu faço agora Manto é dar conduta Sabe que eu te boto agora Sem luva de boxeador Mas com rima de improvisador Nessa luta Você vai perder de uma maneira Que você não vai entender Caralho, o que que esse cara rinou? Nicola Boteira acaba com o cara Que chega todo alegre E os toques no final Desanimou Pô, caralho que esse cara falou Por isso que eu digo Que a rima é uma incerteza Mano, tá, tudo bem E eu falei isso Que tu parece um venta Rimando com o Ligopresa? Pô 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 Tá gostando Volta pra sua casa Maluca Eu tô pouco Só pra se pagar Ei, quer falar do meu bloquinho? Dinamite, sabe que eu te mato Até nas periferias A diferença é que esse cara Tem a vacina debochada Eu emito o Zacarias Olha só Eu emito o Zacarias Tá vendo? Só que eu te mato Eu sou prevível Tá ligado, mano? Eu só matei o Zen na batalha Pra mim, Miss Chares É só um aperitite Eu emito o Zacarias Por isso que contigo Eu tô preocupado Por final, eu morro te rir Porque eu sou do G Eu te mato É porque eu sou muito atrapalhado Pô Você tá entendendo? Nisso que eu te falo Tá ligado, oh manau Não é Zacarias Porque o teu fichal é zorra Mas me partiu Fichal e você não fez o total Ei, fala que eu não fiz o total Fala da minha cima Agora que eu vou mandar Nisso uma decisão mental Zacarias, cala sua toca Você nunca foi de G Tem inveja de não ser o ator principal Olha como eu te mato Agora você tá ligado, mano? Eu te mato agora Aqui é 100k Fazer uma ligação Tipo de G Eu não fiz o Chares Só que o talento faltou Quem é o Zacarias? Antigamente Só que aqui nunca vai ter um problema Não sou o principal Só um forte chupante Que chegou agora Roupando a cena Será que você também vai gostar Mas é diferente parte de rima Porque você não consegue nem apostar Esse aqui é um magulho muito ser humano Esse tipo de argumento que é escroto Já que ele não conseguiu nascer com talento Ele teve que inclusive roubar dos outros Nesse caso agora eu vou te matar no mano Sabe que eu te mato Eu vou mandar numa palinha Cheguei, mano Foi pra roubar a cena Eu não roubo a cena Ela sempre foi minha E eu não tenho talento Força de vontade Fica preocupado Rock Lee Aqui sem quem jutsu Mas meu tá jutsu Tá aprimorado Ei Você tem que entender uma coisa Porque você tá só na disciplina Parte de talento Eu tenho força de vontade Fico pé com perna quebrada Só mandando minha rima Refel versus Jaya E esse dia o Refel tava inspiradíssimo E o Jaya mandou uma rima sinistra também E os dois fizeram uma batalha muito boa Aê, 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 aê Oh, nego drama Entre sucesso e a lama Bumbefe ou trepe te mando pra desgrama 70 mano, só que você sabe que é o quê Punho de vento, folclore, te mato igual pererê Igual pererê A rima que aconteça A cabeça quente A mula sem cabeça Então, não dá Aqui você não faz prosa Se achando bonitinho Você não é o boto cor de rosa Aê, aê, aê A mula sem cabeça Tô te matando Cabeça tá fervendo Eu tô na rave de bala Hoje eu tô fritando Cê sabe que você é o quê, sero? Neguinho do pastoreiro É neguinho do pastoreiro Atiçado e arteiro E quando pega o mic Eu sou fristaleiro Tá louco de bala? Eu falo assim, não se afoga Pedi pesado, racionais Você vem fazer apologia, droga Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Mano, minha apologia Nessa que cê perdeu É droga É o verde pelo verde Faz seu corre, eu faço o meu Segura Cê não entende nada Eu trago água e grato Então me chame de Yara É o verde pelo verde Então agora tá simbac Tá igual o técnico Dunga Você é careta Não usa crack Aê, aê E olha só É simples pra dizer Um jarcinho bosta seu Se vem pagando de clichê E ele quer dizer até que Eu não uso crack Cê é boneco no prep Não passa de um mini crack Segura Oh, na missão Ai, rabugeto Não faz nada Te chamo de Filipão Eu sou O mini crack Fica na memória Mini crack Na década de 90 Eu fiz história Então Independente Cê é um chacota Foi Italfarel Não arrumou nada Perdeu a copa E o vídeo de hoje Foi esse família Melhores bate e volta De 2019 Tentei pegar As melhores batalhas E bora seguir lá no Instagram Também Meu Instagram pessoal E o do canal Tá aparecendo aí Que eu vou tá mandando Um salve Nos próximos vídeos Tá ligado E é isso Até o próximo Falou E aí 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 E aí